Eu passo a chamar o item de número 1, processo 48.565.8.3.2006.7.3. Regularização do acesso da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins à rede básica com conexão no barramento de 138k via da usina interelétrica Peixe Angical. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Fofino. A CELTINS acessa a rede básica desde 2 de julho de 2006 por meio de conexão do barramento 138k via da SEL-HEP-Xangical, conforme ilustrado a seguinte. Então, aí tem a ilustração de como esse acesso se dá. Não obstante, o uso da rede básica, os encargos de uso do sistema de transmissão não foram pagos. Assim, por meio de nota técnica, a SRT apresentou as ações necessárias para regularização do acesso da CELTINS à rede básica, no referido ponto, bem como o cálculo do passivo dos encargos de uso do sistema de transmissão devidos no período de 1º de julho de 2006 a 30 de junho de 2012. Então, são as recomendações da SRT. De acordo com a resolução 281 de 1999, a CELTINS deve aditar o CUST 015-2002, celebrado junto à ONS, para incluir como ponto de conexão a SE500KV Peixe 2. Também recomendo à SCT que a CELTINS deve firmar o CCT com a INTESA, responsável pela subestação de 500KV da Peixe 2. A CELTINS e a EnerPeixe devem encerrar o CCD. A CELTINS e a EnerPeixe devem fazer uso compartilhado das instalações de conexão sob responsabilidade da EnerPeixe, compreendidas entre o barramento de 138KV da UHF Peixe Angical e o barramento de 500KV da SE Peixe 2. Os encargos referentes ao uso do sistema de transmissão são devidos desde junho de 2006 e resultam em um passivo de R$ 12.566.005, a preços de 1º de junho de 2012 para o período de 1º de junho de 2006 a 30º de junho de 2012. Prossegue a SCRT, sugerindo que o ENES deverá considerar o passivo na apuração mensal dos serviços em encargo de transmissão, rede básica, em parcelas mensais a partir do aditamento ao custo 015-2002 até o fim do ciclo 2013-2014. O ENES deve apurar o passivo de encargo do uso do sistema de transmissão relativo à carga da SEUTINS no barramento 138KV da UHF Peixe Angical, acumulado no período de julho de 2012 até a data em que for regularizado o acesso da SEUTINS à rede básica, utilizando a tarifa da resolução homologatória 1316, de 26 de junho de 2012, para o ponto de conexão Peixe 2, 500KV. Após receber manifestações sobre o assunto da ENERPEIX, concessionária responsável pela UHF Peixe Angical e da própria SEUTINS, a SRT elaborou a nota técnica 129, de 28 de maio de 2013, mediante a qual complementou as informações dispostas na nota técnica inicial. Em síntese, a SRT retificou o valor do passivo dos encargos do uso do sistema de transmissão referente ao período de 1 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2013, de R$ 12.566.000,00 para R$ 12.417.000,00 a preços de junho de 2012. E calculou em R$ 2.253.000,00, também a preço de junho de 2012, o valor dos encargos para o período de 1 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2013. Por fim, a SRT recomendou que, tanto o passivo de R$ 14.671.000,00, quanto o MUST, que a SEUTINS deveria ter contratado no ponto de conexão de Peixe II, sejam considerados no cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária, no caso da SEUTINS, e que o passivo seja reconhecido na TUS e pago pela SEUTINS em dois ciclos, no caso de 2013-14 e 2014-15, caso se vislumbre o impacto excessivo aos consumidores. Esse é o relatório. Posição da Procuradoria. Trata-se aqui de regularização de acesso da SEUTINS na rede básica, envolvendo aqui a conexão da OHEP-Jangigal. A matéria é competência da ANEL por força do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, regulada pela Resolução 281-99, analisada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condições de ser deliberada. Então, de acordo com a Resolução 281-99, as distribuidoras que acessam a rede básica devem firmar contrato de uso do sistema de transmissão, contemplando as máximas demandas das cargas sob sua responsabilidade nos respectivos pontos de conexão. No caso da SEUTINS, um dos pontos de acesso à rede básica, conforme já mencionado, é mediante a conexão ao barramento 138KV da SEUHP-Jangigal. A carga da SEUTINS conectada ao referido barramento deveria estar contratada junto ao INS desde sua entrada em operação comercial em 2 de julho de 2016. Para regularizar essa situação, e em conformidade com as recomendações da SRT, faz-se necessário aditar o CUST 015-2002, de forma a considerar o acesso à rede básica em questão a partir do barramento de 500KV da SEUHP-Jangigal, o qual passará a ser ponto de contratação de uso da rede básica. A SRT recomendou também que, dado o caráter compartilhado o acesso à rede básica por meio das instalações de conexão sob responsabilidade da ENERPECH, entre o barramento de 138KV da UHEP-Jangigal e o barramento de 500KV da SEUHP-Jangigal, os contratos de conexão às instalações de distribuição e de uso do sistema de distribuição celebrados entre a SEUTINS e a ENERPECH sejam substituídos por um contrato que trate o compartilhamento dessas instalações de transmissão. Demais, de forma a regularizar a situação da carga da SEUTINS, conectada no barramento de 138KV da SEUHP-Jangigal, a distribuidora deve celebrar um contrato de conexão às instalações de transmissão com a integração transmissora de energia SEA, entesa concessionária responsável pela SE. Com relação ao cálculo da passiva, verifica-se que a SRT considerou o seguinte, os valores medidos no ponto de conexão da SEUHP-Jangigal em 138KV informados pela CCE. A partir do máximo valor medido anual, descontado o limite de ultrapassagem, 5% até dezembro de 2010 e 10% a partir de janeiro de 2011, conforme dispõe a resolução 399-2010. Foi estimado para cada ano civil must que a distribuidora poderia ter contratado sem incorrer em ultrapassagem de demanda. Mesa a mesa, o montante de uso do ponto de conexão da SEUHP-Jangigal em 138KV, de acordo com o que dispõe a resolução 281-99, foi considerado como sendo o maior valor entre o medido e o must estimado. O disposto no artigo 7 da resolução normativa 399, do que tange a possibilidade de redução de 10% do valor do must, e a atualização monetária do passivo foi realizada considerando o índice de variação da inflação da rede básica, que é composto pela proporção das receitas anuais permitidas, outras vinculadas aos contratos de concessão indexado pelo IGPM, e outras vinculadas ao contrato indexado pelo IPCA durante o período. No ponto, ressalta-se que, de acordo com o disposto na nota técnica 178 da SRT, havia apurado o valor de R$ 12.566.005, referente aos encargos do sistema de transmissão para o período de 1 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2012. No entanto, a SRT constatou incorreções nos valores do must, nos horários de ponta e fora de ponta, que foram considerados no cálculo passivo referente ao período de 1 de janeiro de 2012 a 30 de setembro de 2012. Os valores corretos são R$ 55,43 por megawatt e 68,35 respectivamente. Com essa correção, o encargo devido para o período de 1 de 2012 a 30 de setembro de 2012 é de R$ 1.474.369, totalizando o passivo de R$ 12.417.655, para o período de 1 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2012, conforme constou da nota técnica complementar 129 da SRT. Na mencionada nota técnica, a SRT apresentou também o cálculo dos encargos de uso do sistema de transmissão referente ao período de 1 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2013, considerando o TUSTE, rede básica da barra aí mencionada, de acordo com a base de dados aprovada pela resolução homologatória 1.316 e 1.398, em 2012, bem como os valores do MUST estimados no horário de ponto e fora de ponto, adotando-se as mesmas premissas relacionadas no item 14. O valor apurado, então, foi de R$ 2.253.963. Desta forma, o valor dos encargos do sistema de transmissão, calculados no período de 1 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2013, é de R$ 14.671.608,00, a preços de junho de 2012. A CELTIN solicitou a alteração dos valores do MUST, considerados no cálculo passivo, de forma que sejam utilizados os valores máximos em cada período. No entanto, uma vez que foram utilizados os valores de medição de consumo contabilizados pela CCE, e que foi considerada a contratação ótima do MUST, que poderia ser feita pela CELTINS por meio de aplicação das regras vigentes em cada período, compartilha o entendimento da SRT de que o pleito não deve ser acolhido. A distribuidora solicita também que sejam considerados, no seu processo de reajuste, os valores do passivo até junho de 2012, para reconhecimento na tarifa de seus consumidores, e consequente pagamento durante os ciclos 2013 a 2014, e que o passivo de julho de 2012 até a regularização do contrato seja pago no ciclo 14 e 15. No ponto importante salientar, que uma vez considerado na tarifa dos seus consumidores, os valores devem ser pagos pela CELTINS. Dessa forma, a minimizar o impacto do próximo reajuste tarifário da concessionária, merece ser acatada a sugestão da SRT de reconhecimento desse passivo na TUSD, e consequente pagamento pela CELTINS ao longo dos ciclos já mencionados 13, 14 e 14 e 15. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por estabelecer o seguinte. Em até 30 dias da publicação desta decisão, a CELTINS deve aditar o CUSTE 015-2002, celebrado junto ao INS, para incluir como ponto de contratação da SE 500KV-PEIX-2, de acordo com a resolução 281-99. Também que a CELTINS deve firmar CCT com a INTESA, responsável pela subestação de 500KV-PEIX-2. Também a CELTINS e a ENERPEIX-2 devem encerrar os CCDs aí mencionados, e fazer uso compartilhado das instalações de conexão, sob responsabilidade da ENERPEIX, compreendidas entre o barramento 138KV da OHEP-PEIX-ANJICAL e o barramento 500KV da SE-PEIX-2. Os encargos referentes ao uso do sistema de transmissão são devidos desde julho de 2006 e resultam em um passivo de R$ 14.671.608,72, a preço de 1º de junho de 2012, para o período de 1 de setembro de 2006 a 30 de setembro de 2013. E o ENS deverá considerar o passivo atualizado nos processos de homologação das receitas das concessionárias de transmissão, ciclos 2013-14 e 2014-15, em parcelas mensais ao longo dos ciclos tarifários mencionados. Por fim, voto por determinar a este superintendente de regulação econômica que considere nos cálculos reajuste tarifário da CELTINS o valor do referido passivo, de forma que o seu repasse às tarifas seja feito ao longo dos ciclos tarifários 2013-14 e 2014-15. Eu voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por estabelecer o seguinte, que até 30 de junho a publicação dessa decisão, a CELTINS deve adotar as providências que eu acabei de relatar. Os encargos referentes ao sistema de transmissão são devidos desde junho de 2006 e resultam no valor de pouco mais de 14 milhões e 671 mil, conforme relatado, que o INS deverá considerar o passivo atualizado nos processos de homologação das receitas concessionárias no ciclo 2013-14 e 2014-15 e que o valor desse passivo seja repassado aos consumidores da CELTINS nos ciclos 2013-14 e 2014-15. Próximo item.